Por um século se acreditou que o universo se expandiu cada vez mais lentamente desde o Big Bang. A descoberta de que essa expansão se dá de forma acelerada indica a ação de uma força poderosa, contrária à gravidade, chamada de energia escura. Como a descobrimos? Ao longo do século XX, a cosmologia explicou o universo com base na lei Hubble-Lamétre. Essa lei descreve de que modo o universo se expande ao longo do tempo. No entanto, essa expansão deveria estar sendo freada pela ação da gravidade entre as galáxias. Ao tentar medir essa desaceleração, a comunidade científica ficou surpresa. A expansão do universo está se acelerando. A descoberta rendeu o Nobel de Física a Sol Permuter. Brian Schmidt e Adam Rees, em 2011. Hoje em dia não é mais uma observação isolada. Existem dezenas de observações diferentes que indicam a mesma coisa. O universo faz alguns bilhões de anos está se expandindo aceleradamente. A gente não sabe por que isso acontece. Se é algo de novo na física ou algum tipo de matéria que a gente não conhece. Todas as observações concordam nisso. E a gente está buscando justamente a razão dessa expansão acelerada. A expansão acelerada indica que o cosmos é preenchido por uma substância que exerce uma ação repulsiva, contrária à gravidade. A expansão acelerada também não pode ser explicada pela matéria escura. A expansão acelerada é muito surpreendente porque ela não pode ser explicada com a matéria normal. A matéria normal são os átomos dos quais nós somos feitos. A força da gravidade entre as galáxias, pelo menos aquilo que está em átomos nas galáxias, é uma força atrativa. Essa força atrativa então resiste a essa expansão e tende a desacelerar a expansão. O que a gente está vendo é o contrário disso, que durante boa parte da história do universo, o universo de fato se expandiu desaceleradamente, mas que há alguns bilhões de anos atrás passou a se expandir aceleradamente. E isso não pode ser explicado nem pela gravidade normal como a gente já conhece, nem pelo tipo de matéria que a gente observa. Para que isso aconteça, deve haver algum outro componente em ação, mais forte e mais abundante que a gravidade e a matéria escura juntas. É a energia escura, que ocupa cerca de 70% do universo. Mas o que sabemos sobre sua natureza? A natureza da energia escura é o maior problema da física de hoje em dia, eu diria. Ninguém conhece a natureza da energia escura. Existem hipóteses. Uma hipótese é que ela seja uma energia constante que está distribuída no universo, que sempre foi a mesma e sempre será a mesma. Essa constante, essa energia constante que a gente chama de constante cosmológica, ela é uma constante completamente exótica dentro da física. Ela não se coaduna, ela não se harmoniza com o resto da física de jeito nenhum. Então, é uma resposta que, embora funcione, ela põe a física em apuros. Existem outras propostas para a energia escura que são baseadas em outros tipos de coisas que se parecem mais com matéria ou com fluidos. O universo estaria basicamente preenchido por um certo fluido, mas um fluido muito esquisito que tem uma pressão negativa. O cosmos tem quase 14 bilhões de anos. Mas astrônomos calculam que a força da energia escura passou a dominar o universo há cerca de 1 bilhão de anos. Ou seja, não foi a energia dominante desde sempre. À medida que o universo expande, se a matéria fica constante, ela está se diluindo num volume maior. A energia escura aparentemente não funciona assim. Ela fica constante o tempo todo. Não importa se você pega um volume e você aumenta por 2 ou por 4 ou por 10 ou por 1.000, a energia vai aumentando proporcionalmente ao volume ou próximo disso. Em vez de decair a importância dela com o tempo, ela fica constante. Como as outras coisas estão ficando menos importantes, ela vai ficando mais importante. Mas justamente aí que está uma das chaves para a gente entender o que está acontecendo com a energia escura. Quão importante ela foi se tornando ao longo do tempo? Como é que era a ação dela há 10 bilhões de anos atrás? Há 5 bilhões de anos atrás? E hoje em dia, e é balanceando essas contribuições no passado remoto, no passado e no presente, é que a gente vai entender, conseguir entender um pouco melhor essa natureza da energia escura. Uma das hipóteses é que a energia escura precisa estar causando uma aceleração crescente. Nesse caso, em algum instante no futuro, a expansão cósmica seria tão intensa que arrancaria as estrelas de suas galáxias. Mais tarde, a energia escura também tiraria os planetas de suas órbitas, em torno de estrelas. E, eventualmente, até os planetas seriam dissolvidos. Por fim, a energia escura venceria a força de atração nuclear e extraçalharia até mesmo os átomos. Cientistas chamam este cenário extremo de Big Rip. Mas esses cenários, não há nada que indique que eles sejam algo viável. Se acontecer, vai ser muitos bilhões de anos no futuro. E o que a gente precisa saber é entender melhor a natureza da energia escura para saber o que vai acontecer com o futuro do nosso universo. Todos os povos da Terra têm mitos sobre como tudo foi criado e sobre como o nosso mundo vai terminar. No caso da cosmologia física, a ciência se utiliza de evidências observacionais. Elas indicam que no passado houve um Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. Quando se fala do futuro, esse exercício é muito mais difícil, porque a física ainda não entende a maior parte dos ingredientes que compõem a natureza do cosmos. Legenda Adriana Zanotto